Preocupante a situação de saúde do irmão de Zezé de Camargo e Luciano. Eu vou contar aqui pra vocês o que está na tarde.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. O Hélio Camargo, irmão dos cantores Zezé de Camargo e Luciano, foi internado no Hospital Municipal de Campo Limpo, em São Paulo, na última terça-feira, 1º de outubro, devido a um quadro de trombose aguda nas pernas. Segundo informações de sua equipe, ele está sob cuidados médicos especializados, segue consciente, mas a previsão de alta ainda não foi revelada. É com preocupação que informamos que o Hélio Camargo, irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano, foi internado no Hospital Municipal de Campo Limpo, nessa terça-feira, 1º de outubro, por volta das 20h30, devido a um quadro de trombose aguda nas pernas. O Hélio está sob o cuidado de uma equipe médica especializada, está recebendo todo o tratamento necessário. Se encontra consciente e ansioso para se recuperar rapidamente. Com 51 anos, o Hélio é o ex-cantor gospel e utiliza a cadeira de roda devido à polimielite que contraiu na infância. Ele também foi vítima de um sequestro em 1999, quando ficou mais de 90 dias em cativeiro e teve parte de sua orelha cortada. Atualmente, levam a vida normal ao lado de sua família. Deixe aí o comentário de vocês e torcendo para que eles se recuperem o mais breve possível.